Olha o Mineirão velho e o Marabá, precisar de um guincho, chamo o Mineirão e o Marabá. Valeu aí Marabá, obrigado aí. Viatura descaracterizada, desatolada com o uso de um burro, em céu Araguaia velho afamado, próximo do Xingu, região de Vila Rica, cumprimento de mandado de prisão. Aí Mato Grosso ainda funciona assim meu irmão, foram cumprir o mandado de prisão, a viatura atolou, tiveram que ir atrás de uma propriedade rural e localizar um vaqueiro, aí o senhor utilizou um burro meu irmão, ele conseguiu desatolar a viatura, mas meu irmão, parabéns aos colegas.